A Karina está num piquenique com 6 amigos. O amigo mais velho, o Viriato, tem 10 anos de idade. A mais nova, a Diana, tem 6 anos de idade. A Karina levou 48 mirtilos e quer distribuí-los pelos seus amigos de forma a que cada um deles receba a mesma quantidade. Quantos mirtilos vai receber cada amigo? Parem o vídeo e tentem resolver isto sozinhos. Muito bem, vamos então pensar juntos um bocadinho nisto. Então, a Karina está com 6 amigos e dizem-nos que ela quer distribuir 48 mirtilos por esses 6 amigos. Reparem que também temos aqui outros números, outros valores. Mas são as idades dos amigos e isso não nos importa para aquilo que queremos saber. É importante sabermos distinguir que informação é que precisamos para responder ao que nos é perguntado. Sabemos que a Karina quer distribuir 48 mirtilos por 6 amigos de forma a que cada um fique com a mesma quantidade. A idade dos amigos não importa. Então, ela vai pegar em 48 mirtilos e quer distribuí-los por 6 amigos. Ora, se queremos distribuir uma quantidade por outra, que operação vamos usar? Vamos dividir pelos 6 amigos. Pegamos nos 48 mirtilos, dividimos por 6 amigos e vamos ficar a saber quantos mirtilos vai comer cada um. Este ponto de interrogação representa o número de mirtilos que cada amigo vai receber. Mas dizermos que 48 a dividir por 6 é igual a um ponto de interrogação é o mesmo que dizer que 48 é igual ao ponto de interrogação vezes o 6. Por isso, se conseguirmos perceber qual é o número que multiplicado por 6 é igual a 48, vamos ficar a saber quanto é que é 48 a dividir por 6. Reparem que o ponto de interrogação dissemos que representa o número de mirtilos que cada amigo vai receber. E se multiplicarmos o número de mirtilos que cada amigo vai receber pelo número de amigos, isso irá corresponder ao número total de mirtilos que tínhamos para distribuir, ou que a Karina tinha para distribuir. Então, que número é que poderá ser este? Bem, vamos pensar na tabuada do 6. Então, se tivermos uma vez o 6, isto é igual a 6. Se tivermos 2 vezes o 6, isto é igual a 12. Se tivermos 3 vezes o 6, isto é igual a 18. Reparem que o que acontece aqui é que estamos sempre a adicionar 6. Tínhamos 1 vezes o 6, depois passamos a ter 2 vezes o 6, então temos mais 1 vezes o 6 do que na anterior. E continuando, vamos ter 4 vezes o 6, que é igual a quanto? 24, 5 vezes o 6 é igual a 30, 6 vezes o 6 é igual a 36, 7 vezes o 6 é igual a 42, 8 vezes o 6 é igual a 48. Encontramos o número que procurávamos, 48. Então, isto significa que o ponto de interrogação tem de ser 8. O ponto de interrogação é igual a 8. E isto significa que cada amigo vai receber 8 mirtilos. E se quisermos voltar a olhar para esta primeira expressão, para esta divisão que tínhamos escrito, o que estamos a dizer é que 48 a dividir por 6 é igual a 8. E podemos confirmar o que acabámos aqui de escrever usando este desenho que aqui está. Temos aqui 48 mirtilos. Vamos então separá-los em grupos de 8 mirtilos cada e ver se corresponde aos 6 amigos. Vamos então ver. Temos aqui 1, 2, 3, 4 e mais estes 4, 8 mirtilos. Aqui também podemos formar outro grupo com 8 mirtilos. O terceiro grupo. Vamos formar aqui outro grupo. cá estão outros 8 mirtilos, 4 grupos. Aqui, se pegarmos em 2 e 2, 4 e 2, 6 e 2, 8. Temos aqui outro grupo com 8 mirtilos, o quinto grupo. E sobra-nos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mirtilos que formam o sexto grupo. Temos então um grupo para cada um dos 6 amigos e cada um deles é formado por 8 mirtilos. 8 mirtilos para cada amigo.